Esse é o terror da norte, zero um da putaria porra Pode, 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 já peguei Essas energias negativas, tudo pra longe daqui Tenta em pé, treba pra frente As novinha embrasada senta, senta até de manhã A Karine, a Marcele e a Amanda já peguei Yasmin, Luciana, Beatriz Já comi, já peguei, já comi Já comi, já comi Yasmin, Luciana, Beatriz Já comi, já peguei, já comi Tenta em pé, treba pra trás Tenta até de manhã Tenta até de manhã Pode, 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 pode Já peguei, pode, 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 pode Já peguei E se hoje é FDC O alfa do Madela O alfa do Madela Se a gente é FDC O alfa do Madela O alfa do Madela Tudo sem energia pra fora daqui Sem energia negativa Tudo pra longe daqui